Seguimos com outras notícias e informações. Um grupo de 50 acadêmicos e intelectuais, especialmente de setores progressistas mundiais, se reuniram para lançar uma carta aberta com críticas a Elon Musk pedindo apoio ao Brasil. Essa iniciativa é encabeçada por economistas e pesquisadores de países como Argentina, França, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Espanha, Suíça e Itália. Nesse documento, eles criticam pressões do empresariado, principalmente de Elon Musk, contra o Brasil e pedem uma defesa universal dos valores democráticos que estariam em risco no país. Esse grupo diz ainda estar profundamente preocupado com a soberania digital do Brasil e com a falta de regulamentação das redes sociais que supostamente operam como governantes. Por fim, a carta pede que o Brasil seja firme na implementação da sua regulamentação e denuncie supostas pressões contra essa pauta. Assunto que a gente precisa se aprofundar com os nossos comentaristas. Vou começar com você, Cristiano Beraldo. O que lhe parece uma articulação mundial, uma articulação de setores do progressismo mundial para fomentar, estimular a regulamentação das redes. Claro, em destaque, o Brasil. Quais podem ser as consequências desse movimento organizado com grupos poderosos ao redor do globo, hein, Beraldo? Vários países agora estão interessados na regulação das redes sociais no Brasil. E olha que curioso, Caniato, ontem, na cerimônia de formatura no Estudo Rio Branco, ligado ao Itamaraty, o presidente da República falava de soberania, que o Brasil quer ser amigo ou quer ter relações e negócios com a Argentina, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a Venezuela. Desde que a nossa soberania fosse respeitada, a nossa autonomia. E aí a gente vê a tranquilidade com que esses grupos aí de tantos países se reúnem para meter o bedelho no Brasil, pedindo regulação de rede. Então, por que eles não saem do X? Por que eles não apagam a conta deles do X? Se eles estão tão admirados, estão aplaudindo a censura no Brasil, retirem-se da rede social que foi censurada e pronto, resolvam o problema da vida deles. É uma posição tão absurda, tão cretina, sem sentido, que mostra como o Brasil se tornou essa figura no contexto internacional que está paradão lá, está meio bobão. Cada um que quer vem dar um tapa na cara e vai embora. E a gente fica aceitando. Então, Caneato, é realmente absolutamente indevido a esse tipo de manifestação. É ridículo e, na minha opinião, inaceitável. Você da Vila Esquerda Mundial, ou pelo menos parte dela, interessada na regulamentação das redes sociais aqui no Brasil, apoio expresso, inclusive, ao governo brasileiro nesse embate contra Elon Musk. O que é preciso considerar? Ele causa espanto, espécie? Qual seria o interesse por trás de tudo isso? Olha, Caneato, nesse mundo da polarização política, a burrice das propostas não tem fim. Vamos traduzir para a nossa audiência quando a esquerda chama da importância da regulamentação. Regulamentação são duas coisas no vocabulário da esquerda. A primeira é centralização da decisão. E o segundo é censura. São as duas coisas que estão por trás da palavra regulamentação. É quase um eufemismo. Porque a esquerda tem, pelo menos, parte dela vergonha de dizer, abertamente, que ela quer uma volta de censura. Já que não pode falar em censura, tem que pensar nessas duas palavras. A centralização do poder, o seu governo controlar absolutamente tudo, e cerceamento da liberdade de expressão. E aí olham para o Brasil e o que é a regulamentação? É seguir esta linha. Não é criar regras de governança melhor para que não haja. Realmente, existem abusos, existem coisas que precisam ser regulamentadas. Isso é importante. Mas não é isso que eles querem. É só isto. Tirar o direito do cidadão de se expressar, principalmente, se ele é uma pessoa de oposição. Ou seja, é calar a oposição para só ter um lado da história. O lado da esquerda. Agora, esta é a tradição da esquerda. A esquerda nunca conviveu bem com a pluralidade de ideias. Nunca conviveu bem com a diversidade de pensamentos. A esquerda acredita nesse centralismo democrático, no dogma oficial, na ideologia oficial. Tanto que todas as ditaduras de esquerda seguem esse modelo. Só tem uma verdade, só tem uma versão. E quem não acredita na versão oficial, corre risco. Corre risco de ser preso, corre risco de ser exilado. Então, é uma atitude infantil e transforma Elon Musk no bode expiatório favorito da esquerda. Mas não é para punir Elon Musk, é para criar censura, centralização, controle e caçar o direito do cidadão de se expressar livremente as suas ideias, opiniões e crenças, como está garantido na Constituição brasileira, na sua cláusula pétrea, no artigo 5º. É isso, a esquerda mundial se uniu, muito interessada na regulação das redes sociais aqui no Brasil. Mota, seria um movimento orgânico, voluntário? Esses grupos tiveram um estalo e disseram, bom, vamos ajudar o Brasil ou talvez tenha sido algo articulado aqui dentro? Enfim, vários pontos para você tratar aqui com a gente, por favor. O Elon Musk deve ter perdido o sono com essa cartinha da esquerda mundial, né? Só que não, esses acadêmicos não estão pedindo apoio ao Brasil, eles estão pedindo apoio à censura. Só que eles não têm coragem de usar o termo correto. O verdadeiro Brasil que precisa de apoio, a população brasileira rejeita qualquer tipo de censura, especialmente a censura nas redes sociais, que são um instrumento de expressão do homem comum. Basta andar pelas ruas do Brasil. Eu convido esses cinquenta e tantos acadêmicos, venham aqui para o Brasil, andem pelas ruas do Brasil e defendam esse ponto de vista. Vamos ver o que acontece. Elon Musk é um empreendedor que revolucionou várias indústrias, incluindo a indústria que é absolutamente essencial para a segurança e o futuro da humanidade, que é a indústria de exploração espacial. Elon Musk, através da sua inteligência, da sua ousadia, também se tornou um dos homens mais ricos do mundo e, ainda por cima, se firmou como um grande defensor da liberdade de expressão. Isso deve doer muito nesses acadêmicos. Haja cartinha para ventilar todo esse ressentimento e toda essa inveja. Pois é, agora, Cristiano Beirado, quando eu procurei essa notícia, essas manifestações e, claro, muita repercussão nas redes sociais, eu acho que a maior parte dos comentários tratava justamente desse receio, esse medo, cerceamento ao direito da liberdade de expressão, que tudo acabaria caindo nesse ponto que talvez seja o ponto mais sensível, quando as pessoas analisam de maneira um pouco mais aprofundada uma manifestação desse tipo dos intelectuais da esquerda preocupados com a situação do Brasil. Enfim, eu queria que você fizesse um paralelo entre esse tipo de manifestação e o que acontece também nos Estados Unidos, que há muitas discussões que tratam dessa questão por aí, né? Renato, a gente precisa fazer uma análise de como o mundo funciona hoje. Então, você tem, nos países democráticos, cada vez mais o voto de opinião prevalecendo. Antigamente, se a gente olhar para o cenário eleitoral brasileiro, você tinha o voto de cabresto, né? Então, o coronel mandava ali a população da cidade que ele dominava votarem de tal forma. O voto era um benefício concedido somente àqueles, primeiro aos homens que sabiam ler e escrever, depois vieram as mulheres e tal, e, por fim, mais recentemente, do ponto de vista histórico no Brasil, até os analfabetos hoje podem votar. Então, o voto finalmente se torna universal no Brasil. Conforme o tempo foi passando, a arma utilizada antigamente, então, por que era o coronel? Coronel porque ele tinha uma força, ele tinha ali os seus homens que obedeciam às suas ordens, ele andava armado, enfim, era a imposição da força. Hoje em dia, não é mais válida a imposição da força pela dinâmica atual do mundo. Então, o valor da opinião aumentou demais. As pessoas tornam-se influenciáveis pela opinião, pelo tipo de informação que recebe. Por muito tempo, essa influência foi conduzida pelos veículos de comunicação, porque você não tinha outra forma de se informar. Então, você lia o jornal, passava na banca, comprava o jornal e se informava do que tinha acontecido no dia anterior. Em algumas épocas, tinha o jornal vespertino, aqueles que saiam no final do dia, para você ter ali alguma ideia do que aconteceu durante o dia. Era assim a informação. Só que hoje, não. Hoje, a importância desses veículos que dominavam o jornalismo brasileiro se reduziu demais. A informação é instantânea. Está à mão de qualquer um. As pessoas trocam informações instantaneamente. Às vezes, alguém é testemunha de algo irrelevante que aconteceu e vai compartilhar com seus amigos, muito antes de um veículo de imprensa saber. Então, as redes sociais enfraqueceram o controle do discurso. E é isso que a esquerda não tolera. Porque o pensamento da esquerda, o mundo que é idealizado ou pretendido pela esquerda, é um mundo que não entrega resultado à sua população. Não há um país do mundo que eu conheça que, a partir de uma gestão puramente de esquerda, tenha entregue melhora de vida à sua população, tenha entregue um país mais forte, mais respeitado. Então, isso não acontece. Você só consegue fazer isto prevalecer se você vender uma narrativa que assuste a população, que olhe para o Donald Trump e fala, meu Deus, ele é uma ameaça para todo mundo, ameaça para a democracia. Tudo é ameaça para a democracia. O Elon Musk é uma ameaça para a democracia. Não sei quem é uma ameaça para a democracia. Tudo é uma ameaça. E aí, essa ameaça à democracia se torna uma justificativa para a censura. Só que essas pessoas ignoram o fato de que o sistema democrático foi consolidado como uma forma de garantir os direitos, as liberdades individuais. A democracia não é um propósito em si só. Ela precisa entregar algo à população que a adota. Porque a população tem que ser soberana, inclusive para escolher a forma de governo que irá conduzir o seu convívio com o Estado. Então, está tudo absolutamente cabeça para baixo. E aí, fica essa forçação de barra da esquerda. Por que não há uma mobilização desta comunidade de gênios internacionais, grandes pensadores? Por que eles não vêm aqui para o Brasil cobrar agilidade do judiciário para que as ações de calúnia, difamação e por aí vai, todas previstas na lei brasileira, que elas andem com agilidade, que aquelas pessoas ofendidas nas redes sociais possam encontrar os seus direitos com agilidade, e não nos anos que ficam passando nessa morosidade do judiciário brasileiro. Então, são pessoas absolutamente ignorantes da nossa realidade, mas que jogam no chão toda a coerência para defender uma ideia completamente irreal e lógica que beneficia a eles, e não as populações dos países onde eles querem se manifestar. Davila, vou até ler, compartilhar um trecho dessa carta que esses intelectuais escreveram. Vou abrir aspas aqui. Esse é um momento crucial para o mundo. Uma abordagem independente para recuperar a soberania digital e o controle sobre a nossa esfera pública digital não pode esperar. Também há necessidade urgente de desenvolver, no quadro da ONU, os princípios básicos de regulação transnacional para acessar e usar os serviços digitais, promovendo ecossistemas digitais que coloquem as pessoas e o planeta à frente dos lucros. Bom, esse texto não diz muito, mas dá uma sinalização. Quais seriam os objetivos desse grupo e dessas organizações de esquerda? Inclusive, mirando em um departamento da ONU que criaria uma regulação transnacional, hein, Davila? Não, ele não diz nada mais de estudo, de estudo sobre os valores que mobilizam a esquerda. Justamente o que falávamos, a centralização, a burocratização, a criação de uma burocracia internacional para regulamentar as redes sociais, quase como que... O governo da esquerda é uma inteligência, entre aspas, que é o seguinte, tirar o peso da censura de cada governo nacional para colocar numa organização supranacional e dizer, olha, nós precisamos nos conformar com a regra internacional. É uma coisa inacreditável, é uma hipocrisia sem limite. Mas eu queria voltar num outro ponto, aqui bem mencionado pelo Beraldo, que me parece fundamental. Se as democracias começam a se render a essa patologia da esquerda mundial em usar a regulamentação para controlar e censurar, o que nós vamos fazer é despertar a desconfiança e o desgosto das pessoas com a democracia. Nós vamos fomentar movimentos antiliberais e antidemocráticos. Porque, na verdade, o que nós estamos falando é se vamos usar as ferramentas da liberdade, da liberdade individual, da liberdade de expressão, e esse poder se torna contra o cidadão, porque, na verdade, o que vai haver na regulamentação é o cerceamento desta liberdade, o que nós estamos fazendo é criando um espírito antidemocrático, antiliberal. E é isso que a esquerda quer. A esquerda, no fim, não gosta dessas concessões democráticas. A esquerda gosta do centralismo democrático, do governo dita as leis e as ordens e a população obedece. Você sabe que o Jean-Jacques Rousseau, que era um dos ídolos da esquerda, tinha isso. Ele tinha um conceito muito interessante que falava o seguinte, Caniato, que a verdadeira liberdade é obedecer voluntariamente o Estado. É você cumprir as ordens do Estado. É esse o princípio da verdadeira liberdade, porque, na verdade, o indivíduo não sabe o que ele quer. Então, liberdade é a sua vontade individual estar alinhada com a vontade do Estado. É isso, no fundo, que pauta a esquerda. Não tem nada a ver com a ideia liberal, que é o oposto. A ideia liberal é precisamos criar as regras do jogo, que é a Constituição, para limitar o poder do governo a fim de dar mais poder ao indivíduo. Essa é a lógica do liberalismo. E esta é a lógica que a esquerda rechaça e luta dizendo que é em nome do bem comum. Esse texto que você está colocando é em nome do bem comum isso. Não é para o seu mal. Nós sabemos melhor do que você o que é bom para você. É uma coisa inacreditável isso. E aí eu volto a um exemplo no Brasil de uma excelente lei que aprovamos, que foi justamente a lei do acesso à informação, a regulamentação da internet, tudo que nós fizemos aqui no Brasil foi o que a gente fala de baixo para cima. Quando nós tivemos o Código Civil da Internet, foi convocado a população, os especialistas, os representantes da sociedade civil para delinear a lei. Por isso que foi uma lei reconhecidamente internacionalmente como uma lei exemplar. Porque foi uma lei feita pelos usuários, por aqueles que estão envolvidos. Não foi por um órgão burocrático, não se criou ali uma comissão da verdade para criar o Código Civil da Internet. Foi por isso que ele se tornou um código exemplar. E o que estão querendo fazer agora com as redes sociais é justamente o oposto disso. É criar um órgão governamental para impor uma lei sem discutir com a sociedade civil. Certamente é uma lei desastrosa, centralizadora e que tem como objetivo final a censura. Regulação das redes sociais sempre é um tema importante que rende muito. A gente vai dar uma paradinha nessa discussão, trazer uma outra notícia e a gente vai voltar a tratar disso aqui em Os Pingos nos Ias.